Aqui, meu irmão, ela é coisa rara de ver É joia do chá, retina de um mar, de olhar verdejar Derrama de abumbril, se os céus abrimem Ah, meu irmão, lá com a louca tara que tem, meu irmão Mergulha no mar, me arrasta, me atrai Pro fundo do oceano que dá Pra lá de babá, pra cá de ali Peda que lasca seu brilho E que queima no lábio um quilate de mel E que deixa na boca melante um gosto de vida no céu Oh, esta lisbãs Misterioso cupanatã Delícia sensual de maçã Saborosa amanhã Vou te eleger Vou me despejar de prazer Essa noite o que mais quero é ter Mil e um pra você Já tem Já tem Já tem Oh, esta lisbãs Oh, esta lisbãs Misterioso cupanatã Delícia sensual de maçã Saborosa amanhã Saborosa amanhã Vou te eleger Vou me despejar de prazer Dessa noite o que mais quero é ter Mil e um pra você Jardim Jardim A CIDADE NO BRASIL